Dessa vez, bora conversar um pouquinho sobre Seven Days Before Valentine, né? Sobre esse boys love de fantasia que tá, como eu disse aqui, de várias interessantes. Essa série, ela tem esse problema, né? Os posters, as imagens de divulgação não são boas. A fotografia da série, gente, ela é bem bonita, né? Então, vamos lá, gente. Vamos começar pelo enredo. Em paralelo, eu vou contando mais, beleza? Quando depois de um trabalho que você gosta, mas que não te valorizam, não do jeito que você acha que merece, você passa em uma floricultura e decide pedir um desconhecido um tanto quanto grosso e outro desconhecido um tanto quanto fofo pra entregar uma rosa para o seu namorado até o dia dos namorados daqui sete dias. Você corre pra vê-lo, né? Você marcou um encontro com ele e revela pra ele que vocês irão em uma empolgante viagem romântica que você deu tudo de si pra conseguir pagar essa viagem, né? Mas recebe uma notícia trágica e inesperada, seu namorado acaba de terminar com você. E não só isso, como ele também já tem outra pessoa. Desacreditado, bêbado e furioso, você volta para o seu simples apartamento e lá você encontra um homem vestido todo de branco, lindo de morrer, que lhe diz ser um cupido ceifador, capaz de se livrar de todos os seus obstáculos amorosos. Você aceitaria a ajuda dele? Sunshine aceitou e ele vai pagar caro por isso. Essa então, gente, é a premissa principal de Seven Days Before Valentine. Sunshine, gente, que eu vou chamar ele apenas de Sun, é interpretado pelo Atom, que eu não sei dizer se tem algo na atuação dele que eu possa elogiar ainda, né? Mas eu vou apostar nele, gente, porque se o Pitu, né, que é o diretor e roteirista dessa história aqui, escolheu ele, gente, alguma coisa ele tem, entendeu? Alguma coisa ele viu, algo que eu não consegui identificar ainda, né, mas que eu estou ansioso pra ver. O Sun, gente, ele tem uma personalidade meio infantil, meio bobo, egoísta, debochado, aventureiro, que diz, né, que ele não consegue viver ali sem o ex-namorado dele, que seria o Rain. O Rain é interpretado por um ator que eu gosto, que é o Tank, que era o atual namorado do Sun, mas agora virou o seu ex. Ele tem o caminho dele cruzado com o que eles chamam de cupido ceifador, o mortal, enigmático, divertido, sedutor, Marty e lindo, Kill, interpretado pelo ator e cantor Jet, gente, que pra mim ele tem a melhor atuação da série até agora, muito boa, muito consistente, e ele diz para o Sun que ele terá sete oportunidades de apagar pessoas, ou seja, ele pode dar fim à existência de sete obstáculos para o seu amor, isso é como o Sun enxerga a vida dessas pessoas que ele vai mandar o Kill apagar, tá, gente, como se fossem obstáculos para o seu amor, né, são pessoas que têm alguma relação ali, seja romântica ou não, com o seu ex-namorado, o Sun acredita que ele se livrando dessas pessoas, ele voltar a estar com o Rain. Sun terá que descobrir quem é o verdadeiro obstáculo para o seu amor, enquanto é mergulhado em algo profundo e agonizante, capaz de mudar a sua vida para sempre. Então, como vocês puderam perceber aqui, gente, a história da série, ela é bem interessante, né, ela é bem instigante, ela tem aquele mistério gostosinho ali também, né, então eu acho que ela é uma série, tem muito a que mostrar ainda, e que o enredo parece ser muito, mas muito interessante, gente, cheio de segredos, cheios de personagens interessantes, eu gostei bastante do que eu vi até agora, né. E bom, gente, eu não sei se tá muito cedo pra eu falar isso, já que a gente só tem dois episódios até agora, mas eu vou ousar dizer isso de qualquer maneira, o roteiro dessa série, gente, vai ser algo de outro mundo, cheio de sociologia, cheio de filosofia, cheio de reflexões, cheio de alegorias, com diálogos ricos e saborosos, vai ser uma história dramática e reflexiva de partir o coração, mas que também há requícios de esperança ali dentro dela, né. Eu acho sim que Seven Days Before Valentine pode ter sim um final feliz, tá bom? E, gente, quem escreve e dirige Seven Days é o Pitu, né, como eu já comentei com vocês aqui, que é o diretor e roteirista, 180 graus de longitude passa por nós, é maravilhoso, enquanto ela é maravilhosa, ela acaba com cada centímetro de você, mas ela é uma série incrível, eu recomendo pra todo mundo, gente. Dá uma escorregadinha no final, mas, cara, o roteiro dessa série, as atuações, a música, a direção, mano, 180 graus de longitude passa por nós, é um dos melhores que a gente tem sim, do Boys Love Tailandês, né. E, gente, o Pitu, ele foi criado no teatro, né, pra quem não sabe, ele é um dramaturgo premiado, ele possui produções teatrais aclamadas, tanto pela crítica tailandesa, quanto pela crítica internacional. Até musicais da Broadway, ele já participou na direção, né, e a direção dele, na minha opinião, ela é muito boa em todos os pontos, especificamente a direção de elenco dele, né, gente, ou como que ele dirige os atores em cena, eu gosto bastante, ele também trabalha aqui com um Boys Love de múltiplas camadas, aqui, principalmente com os temas de luto, tragédia, traição, amor e perda, e até onde você está disposto a ir pra alcançar o que você pensa que é felicidade, ou melhor, pra satisfazer os seus desejos, muitas vezes, os seus desejos egoístas. Você chegaria a níveis extremos ou não? Fica aí o questionamento. O Pitu, gente, ele trabalha misturando elementos teatrais e cinematográfico, né, ou seja, ele utiliza truques vindos do teatro na maneira como ele filma a série, e isso encaixa muito bem. A fotografia é muito linda, viva, a trilha sonora, apesar de inexistente em vários momentos, quando entra, ela combina muito, né. A gente tem algumas músicas bem naquele típico estilo de coisa épica e trágica, e um tanto quanto maléfica, sabe, que tem um mal ali dentro, né, porque por mais que o Kill, pra gente aqui, parece que ele não é um mal, né, gente, o poder dele é dar fim à existência de pessoas que o Sun escolheu. Tem certa demonização nisso sim. Eu gosto da sinergia do Jet e do Atom, né, são os dois atores aqui, e eu acho que eles podem vir a desenvolver uma química muito boa. A gente vai ter que pagar pra ver, né, vamos ter que esperar pra ver, por enquanto a gente não tem propriedade, né, pra comentar em relação à química deles. A sinergia, né, gente, eles em cena ali funcionam. Seven Days Before Valentine é um boys love que eu gostei bastante, que eu achei muito interessante. Eu acho que é um boys love que vai trazer várias reflexões ali, os diálogos são maravilhosos, saborosíssimos, né, como é esperado do Pitum. 180 graus de longitude, passe por nós, tem os melhores diálogos que eu já vi em um boys love, gente, realmente, o cara manda e manda é muito na hora da escrita de diálogo, gente, é muito, mas muito incrível. E eu tô apostando muito nesse BL, gente, eu acredito que ele pode ser sim. É um concorrente a melhores do ano de 2024, né, não sei se ele consegue chegar no topo do topo, né, gente, porque o topo do topo tá bem, né, já tá começando ali o quê? A ser sedimentado, né, mas eu tô apostando nesse BL, sim, gente. Sim, eu vou pôr a minha mão no fogo, sim, porque eu confio muito no trabalho do Pitum, gente. A série, ela tem um ritmo muito gostosinho, né, gente, ela flui muito bem, então, os episódios têm ali os seus 42 minutos, você nem vê o tempo passando, porque, apesar da série ser muito na questão do diálogo, né, gente, que é algo característico do Pitum, ele desenvolver a história por meio de diálogos, os diálogos são muito bons, são muito bem escritos, são muito bem encaixados, então, o ritmo da história anda muito bem, né, eu recomendo, gente, pra quem não começou a assistir ainda e gosta de um boys love de fantasia e gosta de algo que envolve filosofia, sociologia, algumas reflexões ali, acredito que Seven Days Before Valentine vai te agradar, né, a gente ainda não sabe se a série vai ser quente ou não, ao que tudo indica, vai ser sim, tanto que no episódio 2 a gente vê até um popote ali pra fora, mas vamos ter que esperar aí pra ver, beleza? Bom, gente, em relação a 100 spoilers é isso que eu tinha pra comentar, como vocês puderam perceber aqui, eu gostei bastante da série.